Nossa, se você não tem a manha, você não entra não, hein? Ai, meu Deus do céu! O cara é do mal, o cara sai empinando mesmo o caminhão, velho. Nossa, se você não tem a manha, você não entra não, hein? Ai, meu Deus do céu! O cara é do mal, o cara sai empinando mesmo o caminhão, velho. Nossa, se você não tem a manha, você não entra não, hein? Ai, meu Deus do céu! O cara é do mal, o cara sai empinando mesmo o caminhão, velho. Nossa, se você não tem a manha, você não entra não, hein? Ai, meu Deus do céu! O cara é do mal, o cara sai empinando mesmo o caminhão, velho. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, как você não entra não, mas você não tem a manhã? O que é isso?